Lembrando galera que os dois últimos são as espadas mais OP do jogo É uma das melhores espadas do jogo e vocês não tem nem ideia do quão forte essas bichas são, mano É sério, é incrível, vai tá lá em última e vocês vão ver o quão forte elas é E aí gente, tudo bem, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui pra trazer um vídeo das... Da espada mais noob, até a melhor espada do jogo, uma das espadas mais difíceis de se fazer E lá na penúltima e última, vocês vão escolher qual deve ser a espada de Deus, a espada mais forte do jogo Porque elas são bem parecidas Enfim, vamos pro vídeo, mas antes, galera, se inscreve aqui no canal pra gente chegar a 1 milhão e 300 mil inscritos Estamos quase chegando a 1 milhão e meio de inscritos aqui, então muito obrigado Também já deixa o seu like pra saber que vocês querem mais vídeos assim de Minecraft Aqui tem vários vídeos de Minecraft, vai mudar o conteúdo do canal daqui pra frente, ok? Mas vocês vão perceber, vai ser uma mudança bem legal E também, se inscreve nos meus outros dois canais que tá aí na descrição do vídeo É o Angelo Bertscher, que é o meu canal de vlog, e o Stukjogando, que é o meu canal de live stream E me segue no Instagram também, pra ver minhas fotinhos que eu posto todos os dias Tá, galera? Ah, e muita gente, deixa eu falar isso daqui Muita gente me pede pra eu tirar a barba Galera, eu tô fazendo tratamento da barba, por isso que eu não posso tirar, tá? É isso aí E do cabelo, não, porque eu quero ficar com o cabelo grande Pega eu, Evie, vamos lá Vamos criar esse mundo aqui que eu gosto de chamar de... De mundo... Nossa, o que eu tô abrindo aqui no meu PC? Enfim, é um mundo no criativo Vamos colocar super plano E vamos colocar essa seed também, que não muda nada Só tô colocando por colocar Porque eu sou besta, tá tudo bem? Bom, outra coisa, galera O que que foi isso? Não sei Mas tudo bem Outra coisa, galera, que vocês vão botar na espada que vocês querem Que seja a espada de Deus, ok, galera? Bom, a gente tem várias e várias espadas aqui Instaladas no meu... No meu modpack Modpack Entre parênteses, né? Porque vocês vão entender Mas antes eu quero tirar isso aqui, ó Porque sempre laga, ó Esse bichão aqui é o The Titans Que a gente já tentou matar, mas é difícil É difícil A gente vem aqui e tira aqui, ó E deu Aí para de lagar o Minecraft Tem que ser inteligente Enfim, vamos aqui nessa vila Porque a gente vai testar as espadas nessa vila, né? Enfim Opa, tudo bom? Tudo bom com vocês, meus queridos? O que que vocês tá fazendo nessa casa aqui, seus safados? Vamos ver esse baú aqui Nossa Adorei esse baú Meu Deus Olha só quanta coisa boa nele, né? Vocês tão bem chatos, né? Ultimamente pra ter baú bom, né? Vamos colocar aqui Aí, ó Agora sim o Minecraft ficou bonito Antes tava aquele treco feio, né? Enfim Bom, vamos começar pela espada mais noob de todas Claro, existe as espadas noob Até o pro-god, pro-p, player, Strava Nelson E vamos começar aqui com Claro, galera A espada de... De madeira De made... De madeira, mano De madeira Esse negócio aqui tem 4 de dano Quem é que usa isso daqui? Alguém ainda usa espada de madeira? Hã? Será que alguém usa o village? Eu não sei, né? Ó, 1 Tirou... Tirou 5 dele What the fuck? Tirou 5 Aqui fala 4 Mas eu tô tirando 5 Parece que alguém mentiu Ó, vamos ver Vamos agora assim Tirou 7 dele 7 de dano 8 E morreu E morreu Beleza Espada de madeira é um lixo É o lixo, né, mano? Mas tudo bem A próxima que a gente vai Claro, é de pedra, né? Porque pra pegar a espada de pedra A gente precisa de madeira, né? Enfim Vamos colocar aqui Ela tira quantos de dano? 5 de dano Eu acho que ela vai tirar 6 Tirou 6 Por quê? Tá meio empurrado, né? O Minecraft tá errando, né? 5 de dano Bom Aí, ó Tá tirando 6 Caramba Tá, vamos ver Vamos ver agora no critical Ó 9 9 E morreu Ah, preciso de um bicho mais forte Peraí, vamos procurar a witch aqui Cadê a witch? Não é mais fácil escrever witch? É, mas isso é burro, né? Ah Aí tá jogando o que sabe Não, mas peraí Peraí, peraí Barra Game of Holy Do Mob Spawn Falso Né? Porque eu não quero nenhum slime Passando por aqui Enfim, vamos ver 1 9 9 9 É, só vai 9 Vai até 9 Estranho Agora vamos para a nossa próxima Que é a espada de ferro Porque pra conseguir ouro Não é a de ouro, tá? Porque pra conseguir ouro A gente precisa de ferro Eu não sei Ah, tanto faz Vamos pegar de ouro mesmo Vamos pegar de ouro Ela dá Ela dá 4 de dano, mano Pra que então? Vamos ver, vamos ver 5 5 de dano, na verdade, né? Parece que o Minecraft Tá querendo nos enganar Tá conseguindo Enfim Espada de ouro É um lixo É a pior que tem Agora vamos para a espada de ferro Finalmente, né? Finalmente uma espada com 6 de dano Mas na real ela tem 7 O Minecraft que tá meio bugado Olha só Ela dá 7 de dano Ela é boa, né? Ela é boa Todo mundo gosta da espada de ferro, né? Acho difícil alguém não gostar da espada de ferro E ela dá 10 ou 11 de dano no Critical O que é muito bom O que é muito bom Bom, agora vamos para a espada de diamante Que dá 8 de dano Olha isso 8 de dano a bichinha dá Mano, ela é muito forte, velho Ela é uma das mais fortes do jogo, assim Digamos, dos noobs E vamos ver 12 12 É, só 12 Só 12 de dano Bom Agora, galera Olha só o que a gente vai fazer Agora o que vai acontecer A gente vai para as espadas Sword Todas essas espadas aqui Claro que tem outras espadas aqui no jogo Que a gente tem que pegar Tá? Por exemplo Eu acho que as espadas mais fracas agora São essas daqui Então vou pegar Ó A de Steel Sword Deixa eu já colocar essa daqui pra cima Steel Sword Bronze Team Sword Cooper E depois tem a Arcadion Temos essa daqui Absence Temos a Dominion Temos essa daqui E ok Bom Vamos ver Lembrando galera Que os dois últimos São as espadas mais OP do jogo É uma das melhores espadas do jogo Vocês não tem nem ideia Do quão forte Essas bichas são Mano É sério É incrível Vai tá lá em última E vocês vão ver o quão forte elas é Enfim Essa daqui é a espada de Steel Sword Dá 7 de dano Vamos ver Na verdade 8 Tá querendo enganar né O Minecraft Só pode Depois a gente tem a de bronze Que dá 7 de dano E dá 10 de dano Critical ou 11 E depois a gente tem a Team Sword Deixa eu ver 5 de dano Vamos ver 6 na verdade né E dá 9 ou 10 de dano Parece Legalzinha Legalzinha Depois a gente tem a de Cooper Que é de 5 de dano Também Bem besta Bem ruimzinha Nem vale muito a pena Mas agora A gente tem essa daqui Skull Fire A Skull Fire Dá 8 de dano Só que ela tem um porém Tá A Skull Fire Ela é muito boa Por quê? Porque a gente pode pegar um esqueleto aqui E cada vez que a gente matar um esqueleto A gente vai ganhar automaticamente Uma cabeça de Wither Né Então ela é muito boa Ela é muito boa Agora o que a gente vai fazer Essa daqui São as espadas mais Não Não é do que eu quero não Querido Pode morrer Pode morrer Dá licença Então Essa daqui São as espadas mais fortes do jogo Agora Que essa daqui Tem 50 de dano 50 50 de dano Tá Só isso Só 50 de dano O bicho é forte É muito forte Tá Eu vou pegar aqui um Iron Um Iron Golem Aqui ó Vamos colocar aqui Uns Iron Golem Porque esses bichos aqui são fortes Tá E tem um monte Bom Olha isso Iron Golem com 2000 de dano Esse daqui tem 50 de dano Ok Então vamos bater aqui Nesse Olha isso Tira 51 E no Critical Tira 76 Cara 70 E 6 É muito forte É muito forte Essa espada aqui é uma das mais fortes do jogo Também Tá E agora a gente vai para A Absence 1500 de dano 1500 de dano Esses caras daqui tem 2000 Ó Oh Matei Tá matando em um hit Ô louco Que espada forte Vé Mas beleza né Bom Agora a gente tem essa espada aqui também Que essa espada aqui é forte Cara Essa espada além de ser forte Ela quebra os blocos Olha Ela quebra os blocos Ela quebra qualquer bloco Ei Olha O maluco me explodiu Vé Que isso Que absurdo Mas ok Vocês viram aquela espada ali Ela é uma das mais fortes Agora Tem um porém É a batalha entre A Sword of the Cosmos E A A The Ultimate Blade The Ultimate Blade Na verdade né Bom O que que acontece com elas Vocês vão me falar Qual é a melhor Daqui Se É A Infinite Sword Ou A The Ultimate Blade Então comenta aqui nos comentários Ok Bom Vamos lá A Sword of the Cosmos Ela tem um dano infinito Mata qualquer mob Em um hit Já a The Ultimate Blade Ela tem apenas 2125 de dano Só que tem um porém Ela tem a fiada Sem Jogamento Sem Ruina de Antrópodes Artrópodes Sem Aspecto flamejante Sem E pilhagem Sem E a Sword of the Cosmos Não tem encantamento Então por exemplo Pegar aqui um porco Ó Vamos matar o porco Ele mata em um hit Só que a gente ganha Uma carninha Ou até mesmo duas Às vezes Se a gente tiver sorte E ele não ganha mais nada Quando eu mato Um pig Com a espada Olha só o que que acontece Ele nos dropa Muita carne E já vem cozida Então Eu acho que vale mais a pena ela Olha isso aqui Olha isso Olha isso aqui Tá vendo É muito Muito OP Demais Vamos pegar aqui ó Iron Os Iron Golem aqui Vamos colocar eles aqui E agora o que que é Olha isso Olha isso Eles É muito OP É muito Muito OP Demais Cara Então eu Então cara Eu realmente Agora não sei Qual é a melhor De todas Olha isso Olha o tanto que dá Entende Eu realmente não sei Qual é a melhor que dá Quer dizer Qual é a melhor do jogo Então vocês vão me falar Aí nos comentários Ok Tá Vocês vão Comer Eita pega Eita pega Eita pega Nossa o maluco Saiu Rotando o mundo né Deixa eu matar ele Deixa eu ver se ele dropou A estrelinha do Nether Não Não dropou Não dropou Que pena Deixa eu pegar aqui Um Wither Anti-assizer Wither Wither Skeleton Tá Não tem como Não tem como Spawnar Mas enfim Vocês vão votar Entre elas Ok galera Sword of the Cosmos Ou The Ultima Blade Aí nos comentários Vocês vão comentar O nome de quem Vocês acham que ganhou Ok Lembrando também Que no Game Mod 0 A gente tem Assassin's Word of the Cosmos Mas a gente pode morrer Tá By spawn point Por exemplo A Barra Summon É Zumbi Vai Um monte de zumbi aqui Olha A gente pode morrer Com ela Sabe Se eu não me engano Ó Vamos ver É a gente pode morrer Com ela Entende Mas com essa daqui Olha só o que a gente ganha A gente ganha muito coração Demais Demais E também tem a chance De matar eles bem mais rápido Enfim Comente aí Pra mim É The Ultima Blade Bom Muito obrigado Pra quem assistiu até agora E tchau Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto